Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Caracas, na Venezuela, para a posse do presidente eleito, Nicolás Maduro. A cerimônia está marcada para o meio-dia e meia, no horário de Brasília. Ao chegar à capital venezuelana, a presidenta Dilma conversou com a imprensa. Por telefone, o repórter Paulo La Sálvia traz as últimas informações. Na chegada a Caracas, na Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a União das Nações Sul-Americanas apoia a paz, a estabilidade e todos os processos que legalmente sustentam a democracia na região. A presidenta também anunciou que a Unassu vai criar uma comissão para investigar a violação aos direitos humanos depois da vitória de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas que ocorreram no último domingo, quando sete pessoas morreram e setenta e uma ficaram feridas em protestos. O Rousseff disse ainda que a Unassu repudia todos os atos de violência e aprova a recontagem dos votos da eleição venezuelana, já que Nicolás Maduro venceu com uma margem apertada de apenas 235 mil votos em relação ao candidato da oposição, Henrique Capriles. A decisão comunicada nesta quinta-feira pelo Conselho Nacional Eleitoral venezuelano. A posse de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela ocorre no começo da tarde desta sexta-feira na Assembleia Nacional Constituinte, com a presença de chefes de Estado da América do Sul, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. De Caracas, na Venezuela, Paulo Lula Sálvia. A presidenta Dilma retorna ao Brasil ainda nesta sexta-feira, logo após a posse de Nicolás Maduro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto